Bem-vindo de volta a Futebol Manager 2014 Febre de Bola. Vamos para o jogo contra o Zwindeltown em casa pela Copa da Liga Inglesa. Meu time. Eu vou com o time mais do que reserva, vou com o terceiro goleiro, terceiro atacante. E dois caras que... Eu estava pensando em dar um castigo, vamos ver se... Quer dizer, o Kosioni já está no banco há algum tempo. O Kasorler está pedindo para ir para o banco. Vou deixar eles... Vou colocar eles para esse jogo. Se eles forem bem, e não é pedir muito para que isso aconteça, eles serão titulares novamente. Não vai Chiru para o banco, vai o Podolski. Então, vamos lá. Bentner na ponta direita. Um time para lá de alternativo, hein? Bom, contra o Zwindelt, eu acho que é o suficiente esse time, né? Ainda mais jogando em casa. Esperemos que seja. Seja. O Arsenal tem que ser o favorito para o jogo. A equipe tem impressionado em casa nos últimos jogos, e eu penso que é claramente superior ao Zwindelt. Alex Pritchard e Grant Hall irão ser grandes baixos no Zwindelt. Ok. Cheio de volante esse time aqui, hein? Dois volantes na cabeça de área. Pressiona esse cara. Aí tem meias que seriam os criadores de jogo. Esse aqui, me parece que é o criador de jogo. Esse aqui é o centroavante deles. Então, vamos lá, galera. Vamos para o ataque. Uma equipe como a nossa deveria ganhar esse jogo sem problemas. E espero que ganhe sem problemas, né? Porque eu empatei os últimos dois jogos, né? A campanha não... A forma recente não está muito boa, mas enfim. No Febre de Bola não tem nenhum jogo contra o Zwindelt, a não ser aquele que eu já comentei sobre a... na final da Copa da Inglaterra. Então, eu vou seguir com o livro falando sobre dois capítulos. O primeiro, O Adeus. Que ele fala sobre mudanças na vida dele que... que ele mal foi para o Hybride assistir o Arsenal. Um dos motivos é porque o time estava muito ruim. O segundo... Ô, casal, que chutinho de nada. É que ele começa a ter outros interesses na vida, né? Principalmente garotas, mas também estudos. Estudos de literatura. Ele queria entrar numa universidade. Queria entrar em Cambridge. E começou a ter... Arrumou um emprego e tudo mais. E passou a ter menos interesse pelo futebol. E... As duas coisas se juntaram e... Ele mal foi ao Hybride nos últimos anos. Ele passou no ensino médio e... Agora estava tentando entrar na faculdade. Aí no final desse capítulo, Ele coloca... A vida adulta não podia comportar o tipo de obsessão com a qual eu vinha me ocupando. E se tivesse que sacrificar o Terry Mancini e o Peter Simpson para atender camos e ir para a cama com um monte de estudantes de artes neuróticas, nervosos e vorazes, que assim fosse. A vida começava agora. E precisava ser sem o Arsenal. Então o autor estava decidido a deixar um pouco a infância dele de lado. Deixar uma parte importante que vinha sendo importante na vida dele, que era o Arsenal. Porque ele era um homem adulto e precisava ter preocupações adultas. Quase, hein, gente? Isso durou um ano. Ou, na verdade, dez meses. Porque no próximo capítulo, que já começa a outra parte do jogo, o capítulo se chama Segunda Infância. O que ele fala... Parece que ele se mudou para Londres. Ele morava nos arredores, mas... No subúrbio, mas aí parece que ele foi para... Ele fala que foi para a cidade grande e tal. Mas ele não fala exatamente o que se mudou, enfim. É... O Arsenal teve uma temporada horrível, lutou contra um rebaixamento. Aí contratou um novo técnico e contratou um jogador novo. O que foi o suficiente para o autor, o Nick Hornby. Oba, peraí. Então, vamos voltar ao Hyber. Vamos ver se esse time agora vai, né? Então, todo aquele papo que ele falou não servia para uma grande coisa. Porque ele fala de Segunda Infância. Ele voltou a... Frequentar o Hyber. Assim, nesse capítulo que eu falei, o... Ele foi acompanhar o jogo que ele comenta. Ele foi acompanhar o... É... O filho do tio dele. Que... É... Queria ir para o... Assistir o jogo do Arsenal. E... Aí, ele se viu no garoto. Todo aquele sofrimento. Porque foi um... O Arsenal perdeu para o Manchester City o jogo. E... E ele viu todo o sofrimento do garoto nele mesmo. Isso é uma coisa interessante. É... Está difícil sair gol, hein? Porra, reserva. Vocês não são tão ruins assim, hein? Vamos logo aí, porra. E... Aí ele fala que o jogo... E o jogo não foi bom. Foi contra o Bristol City. No... Na abertura da temporada 76, 77. Dois na área e eles marcam. Boa, Bainchner. Está correspondente esse cara. Ele coloca ele, hein? E ele faz os golzinhos dele. Ok. Aí ele fala que... No trabalho ele... Começou a ter umas amizades que também torciam para o Arsenal. Ele fala de um cara que ele voltou a encontrar no final da Copa da Inglaterra. Que o Arsenal perderia, para variar. E... É basicamente isso. Ele fala que... Como o próprio título do capítulo diz... Foi uma segunda infância. Golaço do Cazorla, hein? Estava precisando recuperar um pouquinho a moral, o Cazorla. Está conseguindo. Beleza, hein? Assistência do Flamini. Ok. O que é isso? A outra assistência foi de quem? Foi do... Jenkson. Foi do Jenkson. Ok. Cossioni... Parece que... Vai voltar para o time. Vamos ver. Iliev, o terceiro goleiro, participando agora. Bom, e eram esses dois capítulos que... Ia comentar nesse vídeo. Então vamos nos concentrar no jogo. E... Uma coisa que eu adoro no Futebol Manager. É colocar o time em reserva e ver o meu... Terceiro atacante marcando. Boa. Jenkson está... Está jogando bem, hein? Jogou demais o Jenkson. Sanogo não vinha jogando bem até marcar o gol. Ofensivamente o Jenkson é melhor do que o Senha. Ele cruza bem a bola. Que é o cruzamento 16. Que não é nada mal. O Monreal que não jogava faz tempo. Porque ele não cabe no banco. Porque... Ele só joga... Bom, ele pode jogar nas duas laterais, mas... Ele não faz tantas funções. Então não faz tanto sentido colocar ele no banco. E... E... Foi... Estou feliz que o Sanogo fez gol. Mas ele não tem muito espaço no time. O Giroud é o titular em Conteste. E... O que é isso? Nem o Benchner está tendo tanta chance. Quer dizer... O Giroud ele é... Titular em Conteste. Porque eu não confio nem no Benchner nem no Sanogo. Eles podem fazer gols quantos gols quiserem. Mas eu olho as estatísticas deles e... Não curto muito. Pô, Zaga. Vocês deixam uma... Triangulação dessas, pô. E... Eu gosto de colocar time em reserva. E... Na Copa da Inglaterra eu vou colocar os terceiros reservas no gol e no ataque. Mas... Copa da Inglaterra eu não vou... Dar tanto mole assim, não. Vou colocar... Benchner no ataque. E o Cessna no gol. Ô, louco! Que isso, Benchner? Você tropeçou no seu próprio companheiro? Olha, um cara que está em teste para ver se é confiável ou vou zique. Até porque eu estou com... Sfalques, né? Boa! Da trave, droga. Eu estou sem o... Chamberlain. Então eu preciso de opções pelos lados de campo. Pô, queria fazer um gol olímpico, mano. Ó, o Cioninho está jogando bem. Então ele vai recuperar a vaga. Pô, o Cioninho está levando umas pancadas. Não, ele está bem aí. Pô, o Cioninho está jogando. Pênalti duvidoso. Não marcado. Pronto, intervalo. Primeiro de tudo, Jenkson, eu preciso dar uma palestra primeiro, estou muito contente, rapazes. Estou muito contente com sua exibição. Você mandou bem para caramba, Jenkson. Foram duas assistências, duas assistências, maravilha. Aí aos 15 do segundo tempo vou colocar o Podolski. E o Gnibari e o Fox. Vou colocar só o Podolski aos 15 e depois vou colocar o Fox. Boa, Abraham! E o Gnibari. Maravilha! Cruzamento do Hussik, assistência do Kazorla e gol do Abraham. Kazorla jogou bem esse jogo, hein? Uma assistência e um gol. Nossa, no real eu não vou longe essa bola. Ah, Kazorla, que pé torto, bro. Kahnström, Rosic parece que estão cansados. Bom, Jenkson dá para improvisar no meio de campo. Pena que o Chamberlain não está aqui, porque eu estava gostando de testar ele como volante. Ó, o próprio Fox pode ser improvisado como volante, hein? É... Gnibari aí não. Ele vai entrar no lugar do Vuzik. Daqui a pouco eu vou tirar o Kazorla e colocar o Podolski. Ou então... Tira o Kaustro. Por cansaço, o Kaustro... Não, deixa o Morrell aí ali. Não vai ter muitas oportunidades, então deixa o cara cansar à vontade, ó. Mas Kaustro eu ainda posso precisar, porque o Wilshire está machucado. Ae... Boa aí, bro! Salvou o gol. E Lev vacilou agora, hein? Deu uma vacilada esse cara. Kaustro vai precisar sair ali. Tá muito cansado. E aí vai ser agora. Eu vou... Ter que dar uma improvisada. Bom, Kazorla vai para o segundo volante. Sai Kaustro, entra... Não, Ozil não. Podolski... Ahn... Aqui, o Kaustro... Podolski vai de segundo atacante. Pentner... Vai de ponta. Aí depois eu... Tiro o Rosic. Eita! O goleiro! Que que você tenta fazer, filho? Cê falhou aí, ô Iliel. Ahn... Se você não vai bem contra o... Os Wyndon Town... Esse cara não tem chance de virar titular. Zero chance. Nossa, o Monreal... Não vai aguentar ficar muito jogo, né? Ahn... Vou... Tem que colocar o Fox, mas eu vou... Deixar o... Deixar um pouquinho mais. Ahn... Já vou preparar a substituição do Rosic. Ahn... 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 Ginebari... Não é o ideal, mas... Sei lá... Cê vai de volante... Casola não é um bom volante também. Mas o Ginebari... Consegue ser pior. Ahn... Então entra no lugar do Rosic, você. Pronto. Mostra-me do teu valor, hein? Quero ver. Do que que cê é capaz. Tem quantos anos... Esse cara? Dezoito anos. Sanago! Assistência do Podolski. Maravilha. Ok. Ahn... Foi a assistência do Zagueiro, né? Ahn... Tanto que nem contou com uma assistência do Podolski. Duas assistências do Rosic? Ok, então. Pô, o Notre Dame aumentou depois do gol. Como assim? O cara falhou bizonhamente. O Sanuco também tá cansado. Mas quem vai sair vai ser o Morreal. Nossa! O chute torto, torto, torto. Deu certo ainda. Ok, sai Morreal. Entra Morgan Fox. Pô Podócio, cê tá desinteressado. Cê é banco, meu. Cê precisa mostrar mais pra mim, ô. Meu, pfff, droga. Nimbari, complacente. Seu primeiro jogo na temporada, meu. Cê mostra alguma coisa hoje. Nossa, agora sim tá um time bem reserva. Com Fox, Morgan Fox, Nimbari. Que beleza, hein. Nossa, Jenson. Matou a pau, hein. Podócio, sete a um. Casorla e Jenson fazendo um jogaço. Os cê. Se esse tem cê é o Gnibari. Pô, mas zagueirinha também, hein, Thompson. Cê marca a mão, hein, filho. Nossa, 2 do Benchner, 2 do Sanogo, Podolski, Kazorla e Eibrohan, cabe mais, cabe mais, não, não cabe, droga, 7x1, que beleza, bom trabalho, foi uma boa vitória, não tenho nada mais a comentar, próximo jogo contra o Stoke, esse eu não vou mostrar não, vou mostrar o, dessa semana eu vou mostrar os Windows, aí eu vou mostrar dia 26 de dezembro mesmo, jogo contra o Swansea, e vai ter mais, vai ter o West Ham também, no próximo semana serão 2 vídeos, então, Sanog, grande partida, grande mesmo, tem alguma para, palavra para Lehmann e os Windon depois do jogo, não, hahaha, tendo preferido descansar uma série de jogadores, você deve estar radiante, sou satisfeito, mostra que temos um bom elenco e boas soluções, um gol de Eibrohan, foi um grande momento para o Davi, ele tem trabalhado muito forte, ah, foi fantástico, ah, eu não sei quem é o próximo adversário, ah, o Mansfield, penso que foi favorável, bola de ouro, quem deveria ganhar, o Ozil, claro que é o Ozil, ah, tem alguma palavra para Lehmann e o Swindon depois do jogo? Não. novo recorde de gols em um jogo, sorteio, vamos ver, sorteio todo mundo, ah, beleza, vou enfrentar o Rússi, já é semifinal, uau, vou enfrentar o Rússi, posso pegar o United na final, bom, Rússi é da primeira divisão, como é que tá o Rú? Ah, defesa de bola parada, não, defesa de bola parada, o Rú, zona de rebaixamento, eu vou com o time totalmente reserva, o Sanoogo, Iliev, hum, Copa dos campeões, agora esse eu quero ocupar calmamente, Schalke e Zenic, CSK e Arsenal, não, Real Madrid, droga, Milan, eu não, eu não, Bayern, beleza, Schalke, Schalke, ah, pode ser, United, hum, Juventus, não, não quero Juventus, Barcelona, aê, alguns cachorros grandes se baixaram, eu, 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 aê, Copenhagen, podia ser o Stella também, né, mas enfim, Arsenal e Copenhagen, aê, eu não vou precisar nem poupar os titulares contra o, antes de enfrentar eles, né, maravilha, Gibbs, ué, ele vai ser chamado pela Inglaterra, se eu jogasse em 4-4-2 talvez ele fosse bom, mas, hum, não curto muito ele, Simo elogiou Podolski, coletivo antes do jogo, penso que temos que respeitá-los, eu não quero falar de candidato, não quero falar de adversários, Mesut tem qualidade para manter esse nível excepcional, Ok, vamos acompanhar a rodada, ver se ela nos favorece, Eeeem, tan tan tan, pô, parece jogo da primeira divisão, não apareceu nenhum, É, Everton ganhou, United não jogou, Pô, peraí, é, final, foi a final do, do mundial, quem que ganhou a final? É, não, 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 ah, não sei como é que eu vou ver o resultado do final do mundial, calma, É, aí eu sou sobre sugestões sobre rendimento, Ah, nada demais, aqui também nada demais, Certo, agora, bom, então eu vou ensinar esse vídeo por aqui, no próximo Boxing's Day, Boxers Day, Então, vou ficar por aqui, obrigado por assistir, e até a próxima! Tchau, tchau!